Presidente, presidente, é presidente de Joe William, Joe William é presidente, vamos explicar daqui a mais um pouco, vamos ao encontro da mais recente música da Lorena Inhate, logo a seguir eu volto com Joe William Lorena, fica à vontade, faz o teu show, muito obrigado Diva por ter estirado um tempo para nos atender, obrigado, obrigado Júnior, desculpa, queria também agradecer aqui a Make Up, Beija Flor, a Mostilista Simão e a todos que acompanham a Lorena Inhate, só para dizer que a música Macatecos já está aí em todas as plataformas, já podem consumir a música que está sendo um grande sucesso, muito obrigada pelo povo samicano que sempre tem uma carinhada, todas as músicas são um sucesso, e muito obrigada por isso. Obrigado a nós Lorena Inhate, pode cantar esta música, logo a seguir vamos rebolar eu e Joe William, senhoras e senhores convosco Lorena Inhate no mais recente hit de Moçambique para o mundo. Obrigado a nós Lorena Inhate, pode cantar esta música, logo a seguir a música, logo a seguir a música. Obrigado a nós Lorena Inhate, pode cantar esta música. Obrigado a nós Lorena Inhate, pode cantar esta música, logo a seguir a música. Obrigado a nós Lorena Inhate, pode cantar esta música, logo a seguir a 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 música. Obrigado a nós Lorena Inhate, pode cantar esta música, logo a seguir a música, logo a seguir a música. Obrigado a nós Lorena Inhate, pode cantar esta música, logo a seguir a música, logo a seguir a música. Obrigado a nós Lorena Inhate, pode cantar esta música, logo a seguir a música. Obrigado a nós Lorena Inhate, pode cantar esta música, logo a seguir a música. Obrigado a nós Lorena Inhate, pode cantar esta música, logo a seguir a música. Ok, Joe William, vamos muito rapidamente falar, porque temos aqui pouco tempo, mas antes de mais botar Joe William, e obrigado por ter atendido minha chamada e vir para a televisão. Eu chamei Joe William para me explicar. Joe William vai ser presidente da Associação de Condutores Motorizados de Moçambique. Antes de mais, deixa-me dar os parabéns, Joe William. Explica-me um bocadinho disto aqui, como é que vai ser, onde é que vai ser. Ou, Joe William está preparado para ser presidente da Associação de Condutores Motorizados de Moçambique? Obrigado a DJ Junior, obrigado a todos, família. Quando o DJ Junior me ligou, eu acho que estava no ginásio. Disseste-me que estava aí na rua, mas obrigado por ter. Vem de Porsche, ou de Maserato, ou de Bentley. Ou vem daquele cara que vai numa chamba corrida. Vem a pé. Ok, na verdade a única coisa é que eu fui nomeado quase há um ano. Ok, ok. Há um ano que eu nunca sumi. E eu queria que tudo aconteça no seu tempo. Essa associação na hora de hoje, acho que começou em 99. E tem muitas, muitas pessoas... Deixa eu ver, Joe, deixa, deixa, deixa... Ah, está ligado, ok, ok. Na verdade, essa associação, a COVEMO, não começou hoje, começou em 99. Ok. Acho que é o data que meu pai, fiscal, morreu. Mas a pergunta é que tu estás preparado por isso. A nossa missão é que nós devemos colaborar, as nossas forças que nós temos aqui em Moçambique, e para combater morte imatura. Há morte que está a acontecer aqui em Moçambique, que não podia acontecer. Morte de automobilistas. Exatamente. Ok, ok. Outras coisas, disse, não, é o tempo de Deus, Deus quis. Desculpa lá, acho que não soube apresentável. Não, você hoje não é profeta, hoje é Joe William, cidadão. Fica à vontade, Júlio, fica à vontade. Então, há um ano, eu orando a Deus, que Deus posso tomar, porque é uma responsabilidade. E hoje, disse que, olha, podemos, foi nomeado, sim, vamos tomar posto na sexta-feira. A COVEMO é uma coisa muito grande. Sim, sim, sim. E vamos, temos que trabalhar, temos mais de 300 pessoas, membros. Isto é nível de Moçambique, de alguma forma, é nacional. E também, nós trabalhamos somente com alguns parceiros fora do país, vamos ter também parceiros fora, além de Moçambique. Nós queremos aprender e trabalhar ao lado, ao lado, com a nossa polícia trans do TK, que está trabalhando muito, muito. Obrigado. Mandaram um abraço à polícia trans da República de Moçambique. Mandaram um abraço, muito forte abraço, vocês estão trabalhando muito duro, e dia e noite, e não também esquecer, nosso Comandante Gerardo, Bernardino Rafael, é muito homem, grande homem que trabalha, e dia e noite. Olha, é assim, eu não sou ninguém, mas se Deus escolhe para fazer um trabalho, ele sem saber porquê e como. Só isso eu vou dizer assim. João William, estás preparado para os desafios que vais encontrar na Associação de Condutores de Veículos Motorizados de Moçambique? Tens uma equipe? Estás preparado? Vais levar aquela que é a tua experiência de vida? Estás preparado? Já, o que é que eu vou dizer, João, é que eu venci muitas coisas na vida, eu impurei a minha vida sozinho, sem ninguém. Atrás de mim, atrás de mim, não existe ninguém, ninguém disse que me fez. Para isso, todo um desafio que eu enfrentei na minha vida, e sempre teve solução. Quando Deus está conosco, Ele comigo, Ele traga a solução. É, havia desafio. Mesmo, e quando eu falo assim sobre isto, essa é a associação, alguém está zangado com a associação? Queria a tua associação? A associação... Não é problema para querer? Não, não, não. Queria a tua associação? Vocês colaboram conosco. Nós não estamos, não temos, nem salário, nem salário, não estamos a trabalhar zero por zero, sem nada, mas a garantia... Às vezes, vocês é que metem salário ali. Às vezes, metemos salário... Por causa que estou a organizar tudo isto, estou a organizar com o livro sozinho. Não é a associação. Só então, o que? Isto que significa que eu quero trabalhar e colaborar para reduzir mortos. Eu vim aqui, o manista disse que tem... Assis, mas já foram resolver. Era coisa de curandeiro, já resolveu. Nada. Não resolveu. Aonde? Se puder resolver este assunto, ou para dizer demais, significa o quê? Assis, não é causado com o espírito. Às vezes, vamos olhando a tipo de motoristas. Felicidade, calçaço. É dezembro. Nós somos africanos que pensam que em dezembro somente é feiticeiro que opera. Quando tem pessoas também cansadas, com sono... Feiticeiro opera mesmo quatro horas, não é? que pensam que é feiticeiro que é feiticeiro que é feiticeiro que é feiticeiro. para os novos, os putos que estão a entrar agora na estrada, foram dados os caras. Olha, eu já, já tive experiência de acidentes. Quem? Eu já tive acidentes, muitos, eu corrigi. Às vezes, quando nós estamos na rua, pensam que a rua é nossa. Quando você apanha, compra mais hoje, é marcha, não é? Marcha. Agora é feiticeiro. Agora é feiticeiro. 180, não é? Não sou... Você quer apesar de 180. E quando você... O astral, você que tu estás, não permite isto. Às vezes, você tem que olhar e pensar. Não bebe e você também começar a conduzir. E não conduzir quando há as bêbadas. Segundos. Uma das coisas, antes de nós irmos embora aqui, é o João Williamson. Obrigado para esse convite. Joventude Moçambique, vamos trabalhar juntos. Não é somente sobre eu, João Williamson, presidente. Presidente não significa que eu sou mais do que ninguém. Queres a colaboração de todos? Queres a colaboração de todos? Moçambique, vamos fazer isto. Amo. A lábio Moçambique, olha, eu te amo. Vamos amar. Se me odeia, se pega nós. Pronto, senhoras e senhores, foi assim o programa da quarta-feira. O meu convidado, o meu convidado foi Joe Williams, presidente da associação dos condutores de veículos motorizados em Moçambique. A Malta volta amanhã, pontualmente às 16h, às 18h. Desculpem qualquer falha. Este programa não é meu, é do Fred. Eu apenas estou a tapar furos. Eu estou a tentar. Deixa-me ir embora. Você fica aqui. Vamos fechar o programa juntos. Obrigado, até amanhã. Vamos fechar o convidado de Madalha, se houver tempo. Se não houver, se desculpa. Tchau. Corta. Tchau, corta. Então, nós. Eu amo vocês. Até sexta-feira. Até sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 Música